Que amanhã eu vou embora, chora morena, morena chora, chora morena que amanhã eu vou embora Quem cantar seu pai escanta, chorando será frio O amor que vai e volta, a voltar sempre é milhão Chora morena, morena chora, chora morena que amanhã eu vou embora Chora morena, morena chora, chora morena que amanhã eu vou embora Chora viola e socorra, chora triste ou violão O que é madeira chora, que gerar meu coração Chora morena, morena chora, chora morena que amanhã eu vou embora Chora morena, morena chora, chora morena que amanhã eu vou embora